Abertura Estamos em direto do Quartel do Carmo, que está cercado pelos militares. O Capitão Salgueiro Maia fez um ultimato, mas as portas continuam fechadas. Vive-se um clima de grande tensão e já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que está a acontecer. Apesar dos avisos dos militares, vários populares vieram para a rua ver de perto este cerco. Também nós vamos continuar aqui no Quartel do Carmo. Abertura